Boa! Conseguimos sobreviver à fome, cara! Caraca, a fome tava no extremo! No extremo... Ai, que susto miserável! Que susto que eu levei! Fala, meus queridos! Bom, no vídeo de hoje, eu estou trazendo aqui pra vocês o jogo Dinosaur World Mobile E hoje nós estamos aqui jogando com o novo modelo do Albertossauro Que chegou aqui no jogo tem uns dias aí Olha só como que tá esse modelo do Albertossauro Realmente tá muito bonito Todos os jogadores que jogam gostam muito Eu também gostei, tá muito mais parecido com o Albertossauros mesmo Bom, ali na frente tem um dinossauro que eu não sei qual é ainda Eu acho que é um Alossauro É, são dois Alossauros, então vamos sair de perto Porque eu já não quero morrer no início Eu sei que não foi só o modelo do Albertossauro que foi atualizado Mas também o Estiracossauro E o Triceratopo Os Uniceratops E também alguns carnívoros Como o Alossauro, né O... É, Electrossauros E teve outro também que eu acabei esquecendo Lembrando que eu vou gravar com todos eles, tá Fiquem ligados aí no canal Porque vai sair uma leva de vídeos Só do Dinosauros Mobile Pra poder cobrir as atualizações, tá bom? Vou fazer essa leva aí de vídeos, tá? Tomar aqui um pouquinho de água O Albertossauro tá muito mais bonito Com esses novos modelos mais realistas Dá muito mais ambição Muito mais vontade de você jogar Né Isso é que é mais legal Vamos lá então Aí, perfeito Deixa eu sair aqui Ó, os Alossauros estão bem ali, ó Pelo menos eu só tô vendo um Aqui tem o Estegossauro Eu poderia pegar ele, mas eu sou fraco perto dele Tem aquele dinossauro ali Tá cheio de dinossauro aqui em volta Então comida não me falta O Mortal nessas últimas atualizações Né Já trouxe Já veio com tudo, né Ele fica um tempo sem atualizar Mas quando volta a atualizar Veio com tudo, né E veio mais de Mais um monte de dinossauro novo Dinossauro novo não Modelos novos, né Até porque dinossauro novo Dá muito mais trabalho Olha só essas árvores como que tá Tá muito mais realista, né Isso aqui é algo que já tem um tempo Que chegou no Dinosauros Mobile Né Opa, o casal de Alossauros tá bem ali, ó Bom, nossa fome ali, pessoal Olha só Já dá pra caçar, hein Vamos caçar alguma coisa aqui Opa Os Alossauros tão olhando pra mim Deixa eu zacoer aqui Que eu não sou besta Opa, tem outro Alossauro aqui, ó Tem outro Alossauro aqui Ali, ó Tem aquele carnívoro ali, ó Vamos pegar ele É ele mesmo Vai, 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 vai Tem uns Velociraptors aqui, ó Mas eu quero pegar aquele que tem mais carne Venha, venha, venha Vem, 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 vem Mordi 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 de novo Aí vai, vai, calma, calma Mordi Vai, 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 vai Ele vai morrer E... Espera Matamos? Matamos, matamos Boa Deixa eu comer aqui um pouco Come aí Boa Podem comer, Velociraptores Se vocês quiserem comer Tá aqui a carcacita Deixa eu mudar aqui a amizade pra eles Podem comer Come aí, pô Pode comer Ah lá, eu saí E eles vão comer Os Velociraptores, pessoal Aqui no Realismo Eles podem comer com a gente, tá É... Mesmo sendo de outra espécie São carniceiros Uma mordidinha Eu mato eles Então não tem ameaça Não tem ameaça Entendeu? Eles não vão representar ameaça Eles não vão me matar É uma mordida só Né? Isso é que é bem legal, né? Aqui no Realismo Bom Vamos procurar aqui um localzinho Pra gente ficar Porque o... O Albertossauro O perfil do Albertossauro Aqui no jogo é... Territorialista Tá? E vive em bando Só que eu tô sozinho Não tem nenhum outro Albertossauro aqui Então meu dinossauro Ele é solitário Né? Sozinho mesmo Então... Dinossauros... Normalmente dinossauros solitários Não ficam em território Ficam sempre migrando Encontrando sempre É... Uma boa... Uma boa... Um bom território, né? Ele vai migrando Até achar um território Achar um território Ele sossega Né? Porque se você ficar andando por aí E você tá sozinho Você pode bater de cara Num território de um bando Né? Então é melhor ter um bando Pra poder ficar migrando Então vamos procurar aqui Um território legal pra gente Ó... Pode ser aqui, ó Ó... Ah, vai ser aqui Olha só Que legal Em volta aqui, ó É meu território Então vamos dormir Porque meu sono tá baixo Ali Apertando Sleep Aí Agora ele vai... A gente vai dormir E o bom é que em volta Ninguém vai ver a gente aqui A gente tá escondidinho Tá, ok Vamos passar por aqui então É melhor pra gente Que a gente vai Tá bem aqui na... Olha, tem dinossauros Passando aqui Ó, é um alossauro Caraca, que susto Que eu levei Foi muito rápido Ó, ele tá aqui Não vamos mostrar que... Opa Sai Não se aproxima Ih, meu Deus Vamos sair Vamos só dar um... Um leve sprint De leve Tá Pula aqui Pula aqui Sobe aqui Ah, mano Ele demora pra subir aqui Sobe Antes que esse alossauro vim Ah, não tá vindo não Sobe aqui, caramba Tô mandando você subir Você sobe Eu, hein Que eu controlo você Sem mim Você não viveria Então você me obedeça Vai, vamos correr aqui Ó, tem um voador aqui Caramba, eu levei um susto Aí, perfeito Tá gritando aqui em cima Ó, anoiteceu Perfeito É a hora dos carnívoros Nossa Tem um... Olha o trio De alossauro É alossauro? Não sei se é alossauro Parece ser alossauro Por isso que eu não vou ficar ali perto Olha, estão caçando um estego Caraca Eu acho que esse estego Não tem chance E chegou o estiraco Ó, o estiracossauro passando Tá ameaçando os alossauros O estiraco tá passando Ó, mandando todo mundo sair da frente dele É isso aí, estiraco Ó, estão atacando o mesmo estego Cara, eu pensei que tava só expulsando Opa, calma aí, filho Se eles mudarem de alvo Do nada Ó Estão atacando Eu tive que sair dali Porque um dos alossauros Me bateu Me mordeu Eu falei que eles iam mudar de alvo Sente o cheirinho aqui Ó, tem um cara ali, ó É um ADM, na verdade, né Tá de piteira Beleza Ó Amanheceu Boa Beleza, então Deixa o piteira ali É ADM, né Não sou bobo nem nada Deixa o bichinho ali Ó, parasauro Parasauro Deixa ele sair da água Que eu vou caçar o parasau Sai da água, né Tem que sair da água Vai, vai, vai Volta cá Vai, vai, vai Acertei Ai Toma Toma Calma, calma, calma Vai 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 Aí Mais uma Mais uma Eu tô sem Eu tô sem faro Eu não consigo ver a vida dele Nossa, ele vai morrer Ele vai morrer bem longe Dos outros carnívoros Vou poder comer em paz Ai Nossa, que bicho difícil Que bicho difícil Que bicho difícil Eu não sei como é que tá a vida dele Morre Eu vou morrer, eu vou morrer Calma Não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Desista, desista, desista Meu Deus Que que aconteceu Que que aconteceu Nossa, cara O Parasauro tava Com o mesmo bitforça que eu Minha vida e a dele tava muito semelhante Deita Vamos recuperar A fome tá muito extrema Eu não posso parar Opa Calma que tem um carnívoro Vindo na minha direção E eu tô muito ferido Calma aí Calma Opa 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 Calma Calma A gente corre mais que ele A gente corre mais que esse carnívorozinho ali Vambora 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 Minha vida não tá boa Olha lá o Parasauro que brigou comigo Aquele Parasauro lá Que me deu um tapa Olha ali na frente tem um terceir átomo Eu acho que eu vou morrer de fome Posso pegar esse pequenininho aqui Só que ele é muito rápido Vai Vai Vem cá Muito rápido Não dá pra pegar Opa É outro Alberto Ossauro Calma Isso Pronto É outro Alberto Que susto Perfeito Beleza Beleza Ele vai ficar me seguindo? Poxa cara Eu acho que você deve arrumar outro amigo Porque eu tô morrendo Eu tô morrendo Cara Eu tô morrendo Não fique perto de mim Não se apega a mim Tá Pode ficar Velociraptors Eu posso tentar pegar eles Vai 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 Será que Velociraptor Velociraptor eu consigo Velociraptor eu consigo pegar Vai amigo Vai amigo Que bundão Vai Velociraptor É Velociraptor É Velociraptor É Velociraptor Eu consigo Morde Eu consigo Calma tá na água Não puga Morde Matei Ah caiu na água Caiu na água Eu não consigo Eu não consigo Eu tô quase morrendo Olha isso Calma 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 Ele tá me dando Ele travou na árvore Peguei Sai da água Aê Come 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 Não adianta que a cacaça Acabe Vai Vai Come Boa Conseguimos Sobreviver A fome Cara Caraca A fome Tava no extremo No extremo Ai que susto Miserável Que susto Que eu levei Nossa cara Eu tremi Agora Meu celular quase quebrou Apertei Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Jogando aí Com o novo modelo Do Albertossauro É claro Não se esqueça Porque Nos próximos vídeos Vai ser De Dinossauro Mobile Conferindo As outras É Atualizações Os outros modelos Dos outros dinossauros Tá bom Então fica ligado Aí no canal Porque vai ter Uma leva De vídeos Desse lindo Jogo Que eu sei Que vocês Gostam Pra caramba Tá Faça no meu instagram Que em breve Vai sair Publicação Totalmente diferente Totalmente diferenciada Do que eu costumo Postar Ok Eu vou postar Meu dia a dia Perturbando Meu irmão Que eu tenho Um irmão Pra perturbar Isso é muito bom Beleza Então muito obrigado Por ter assistido Valeu Até mais E tchau 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 Tchau